Segue em cartaz na sala PF Gastal a mostra Juventude em Fúria até o dia 9. O ciclo apresenta filmes de diversas décadas como Sementes da Violência de 55 e Gumo Vida Sem Destino de 97. Ó, esses são os basaltos, aqui é sanguíneo. Não, 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 não. O Estação Cultura vai para um breve intervalo. E já voltamos para falar de cinema com Jaqueline Schala.